Música Está começando mais um antenado na geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas Bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje, vamos falar sobre tentação Muita gente, vai ser bom porque tentação, a gente tem uma cabeça que tentação é sempre uma questão moral, sexual Mas tem tanta tentação por aí que a gente vive caindo, que a gente acha que é bobagem, que é besteira Que afasta um pouco e esfria o nosso relacionamento com Deus, a gente vai falar um pouco sobre isso Às vezes o diabo tenta a gente mesmo, às vezes Deus prova a gente E às vezes a gente se mete umas enrascadas que a gente fala que é o diabo A gente promove situações, a gente fala, é tentação de satanás e tudo mais E a gente que se coloca em situações O que é tentação? Vamos falar um pouco disso, diferenciar isso de provação Ou de situações que a gente que promove para nossas vidas E qual, às vezes, o resultado, as implicações também disso na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus Para falar sobre tentação, recebo ele, que é pastor, na Igreja Assembleia de Deus De Augusto Vasconcelos, Rafael Mendes Rafael, bem-vindo ao Tenato, queridão Muito obrigado, né? Boa tarde a todos aí Muito bom a gente estar aqui mais uma vez Tratar desses temas tão interessantes que a Boa Nova sempre está promovendo, sempre está propondo E vamos falar aí, tentação Como você disse, vários tipos de tentação em várias áreas Vamos escorrer esses assuntos aí hoje nessa tarde Obrigado, Rafael, também recebo ele, que é pastor Presidente da Igreja Congregacional de Itaguaí Pastor Brás Cláudio Pastor Brás, bem-vindo ao Tenato Obrigado, André É sempre uma alegria estarmos aqui Nossa família, nossa casa Estar aqui com os amados pastores Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida Obrigado, pastor Também recebo ele, que é pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus Casa e Família em Volta Redonda Max Aweite Queridão, bem-vindo ao Tenato Sempre bom estar aqui com vocês Falar de tentação Aprender um pouco com os senhores E o nome de Deus Vou tentar aprender aqui com eles É uma tentação minha Tentar aprender com eles todos aqui Obrigado, Max, por tua presença Também recebo ele, que é pastor da Videira Church em Sepitiba, Rio de Janeiro Fábio Eduardo Fábio, bem-vindo ao Tenato Obrigado pelo convite É um prazer e um privilégio estar com vocês Vamos aí caminhar juntos Obrigado pela tua participação Eu não sei Durante o programa você pode participar com a gente Na tela vai aparecer os contatos para você interagir com o Tenato Também não esquece de entrar na nossa fanpage No Facebook do Tenato Na geral a gente está colocando vários conteúdos exclusivos E tem um troço lá de 360 graus Muito bacana para você acompanhar Fotos e vídeos aí Bem tecnológicos Um negócio novo aí que a gente está testando no Tenato Entra lá para você ter sempre conteúdos exclusivos Eu não sei se é por causa de cultura ou de época que vivemos Que a gente sempre às vezes limita situações gerais grandes para situações menores Por exemplo, quando a gente fala de tentação nos dias de hoje A galera só pensa em questão moral e sexual Tentação é uma mulher, mini saia, ou que te liga, que te faz uma proposta indecente Não sei o que e tudo Quando eu vou para a Bíblia, pelo menos desde o início dela, no começo É raro, tem sim a questão dessa tentação Mas se ela é pouca, a tentação maior é no sentido de O que o diabo fez com a Dona e Eva, o que fez com Jesus depois Olha, você quer ser grande Tu não precisa de ninguém, tu é o cara De mexer um pouco com a soberba, com o orgulho das pessoas Tu não precisa desse cara, tu não precisa disso Tu pode ser maior sozinho Tu não precisa ser limitado ou dependente de ninguém Só que hoje a gente não leva alguma dessas coisas em consideração Às vezes isso é até bom A gente vê isso até como um bom atributo Não, um cara independente, um cara que não precisa de ninguém Que não tem lá Por que vocês acham A gente vive numa cultura muito sexualizada Sensualizada Para entender que tentação só se limita a questões morais sexuais Por que a nossa cabeça é assim? André, eu acho o seguinte A carne é fraca Quando a gente fala de carne é fraca É em relação a mulherada Nunca é em relação a dinheiro A uma corrupçãozinha A uma soberba falar mal A fofoca É sempre a questão sexual É verdade Mas sabe por que eu acho que também cai muito em cima disso? Porque como há um apelo da própria mídia forte nessa área Por exemplo, comerciais de cerveja Comerciais de veículos, de automóveis Quando se fala de esporte Em tudo você vê uma sensualidade exagerada hoje em dia Produtos de beleza Cosméticos Então você, automaticamente, a pessoa já começa a ligar a tentação àquela coisa Ao pecado A ligar ao adultério A fornicação Ao sexo desenfreado E como hoje na mídia É muito batido também um assunto, por exemplo, do homossexualismo Quando eu falo de homossexualismo Algumas das correntes que são contrárias ao homossexualismo Vai falar sobre a facilidade de adquirir doenças Vai falar sobre a libertinagem Que é absurda Então acaba que, quando a gente fala em tentação Quando digo a gente, eu generalizo Todas as pessoas falam de tentação Acaba caindo mais na conta da sensualidade Da sexualidade, enfim Mas, como você disse Tem várias outras linhas aí com relação à tentação Questões financeiras Questões do seu próprio ego Então eu acho assim que esse debate Ele é bem pertinente No que se refere a tratar de tentação E abrir mais esse tema Ampliar mais essa questão que a gente vai tratar aqui Nessa tarde E a tentação até Do próprio Jesus, em Mateus capítulo 4 É muito interessante Que o diabo não mudou Ele continua usando as mesmas estratégias Para tentar o homem E você vê que Jesus é tentado ali O diabo fala para ele Se tu és o filho de Deus Transforma essas pedras em pão Quer dizer, o diabo coloca ali Uma dúvida Se E eu acredito que hoje O adversário continua Tentando colocar dúvida na sua cabeça Se você é um homem de Deus Se Deus é teu pai realmente E também ele diz Manda essas pedras se transformarem em pão Ou seja, se não acontecer O que você quer O que você deseja O que você está mandando É sinal que Deus Não é contigo Ou que você está orando Porque a gente pode orar E Deus pode falar Sim, não E espera Então continua havendo essas tentações Tem muita gente Já teve gente que falou comigo Pastor, eu estou três meses na igreja orando Não aconteceu nada Ah, então vou embora Porque a pessoa é tentada a achar que Deus tem que atender o que ela está pedindo Quer dizer, é um tipo de tentação que continua E aí ele continua Leva Jesus no ponto mais alto do templo É até interessante isso, né? Porque no pináculo do templo, né? Isso aí pode apontar para o que a gente discutiu outro dia Quando a pessoa vai crescendo Chega no auge Chega no auge, né? Se existe esse apogeu, né? Eclesiástico Seja na área como pastor Seja na área da música Então algumas pessoas acabam Deixando isso aí, sabe? Deturpar a sua mentalidade Deixa eu levantar Onde você passou, Max? Eu abri Já que o pastor falou isso Eu lembro um pouco de um debate que nós fizemos E do próprio testemunho De um pastor chamado Jimmy Swaggart Quem não conhece ele Talvez da minha geração Alguém ainda conhece Jimmy Swaggart Ele provavelmente foi o maior pregador Da mídia no mundo Eu estou com 31 anos Quando eu tinha 6, 7 anos de idade Ele tinha programa no Brasil de televisão Na verdade no mundo inteiro Foi um dos primeiros pastores a investir em mídia E propagação do evangelho Através de meios de comunicação de massa E ele teve uma queda muito forte Ele talvez seja um cara Que a gente possa imaginar E falar Ele chegou no ápice No apogeu O mundo inteiro Conheceu aquele cara No próprio livro dele Que depois deu um problema muito grande com ele Agora ele está tentando se recuperar Tem uma igreja Continua uma igreja muito forte Nos Estados Unidos Principalmente E com televisão Mas ele deixa bem claro Que onde foi que começou Onde ele foi tentado Nesse sentido Para a queda Vamos dizer assim Ministerial Moral Da vida dele como um todo Ele disse que uma vez Ele estava na Argentina Foi fazer uma grande cruzada Uma grande conferência Num estádio Imagina um cara que está nos Estados Unidos Pregando E vem para a Argentina E isso Gente Há 30, 40 anos atrás Que não tinha internet Não tinha rapidez de comunicação E quando ele estava chegando Naquele estágio Existia uma lacuna Um espaço Entre as arquibancadas Então ele estava vindo por baixo Para ir por trás Para subir no pulpo Para poder pregar E quando ele estava andando Ele viu Numa desse vão Das arquibancadas A arquibancada do outro lado Assim Do lado oposto Lotada de gente Mas assim Cheio de gente Do outro lado No outro hemisfério E aí ele fala isso No livro dele Em algumas mensagens Ele pensou na cabeça dele Meio que falou com Deus É Deus Tu precisa de mim Para pregar teu evangelho Ele falou assim A minha queda Não foi por causa de mulher Por causa de dinheiro Por causa de tudo A minha queda Foi que quando eu vi Aquele momento Ele falou assim É Deus Tu precisa de mim Para pregar Isso é muito Acho que até dando uma continuidade Eu estava aqui também No último Quando a gente falou Um pouco de auge O auge O pináculo O top É um lugar muito complicado Eu acho que Talvez se a gente fosse falar De tentação A maior tentação Que o diabo joga É um pouco em cima Do orgulho E da soberba humana Quando a gente pensa Sem tentação Jesus é o cara Se tem alguém Que foi tentado em tudo E a Bíblia vai deixar registrado Que ele foi tentado em tudo Sem pecar É Cristo Cristo Ele deu uma aula De como vencer tentações Mas se você entende Se você entende Jesus sendo tentado Você logo entende Que por que Jesus foi tentado Aí depois Tiago Vai vir escrever Falando De um posicionamento teológico A respeito de tentação Ele vai dizer Que Deus em nada é tentado E Cristo foi tentado Como homem Porque tentação É coisa de homem A ponto de Deus Não ser tentado Por uma questão simples Quando a gente pensa Em tentação De modo teológico A gente vai entender Que tentação É desejo Só dá pra ser tentado Quem tem desejo Por exemplo Quando a gente Entra nessa conotação De Do apelo sexual Dessas tentações Mas por que? Porque a ideia É que vende De desejo pra gente O cara vai vender Um chicrete E bota uma mulher bonita Pra dizer Se tu masticar Esse chicrete Tu tem essa mulher Então pô Eu quero esse chicrete Bota um desodorante E rios de mulheres Falando assim Eu desejo Esse chicrete Porque esse chicrete Vai me dar O outro desejo Ó Use esse perfume Porque se você usar Esse perfume Você vai ter isso aqui Teve um comercial Um comercial De algum tempo De uma De 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 carros Que o camarada Era horroroso Até entrar no carro Quando ele entrava no carro Fantástico Compre esse carro E você vai ter Admiração de todos Desejos Deus não pode ser tentado Porque o que Deus deseja? Não deseja nada Não tem nada Que eu possa ter a terra De homem De falar pra Deus Então Deus não pode ser tentado nunca Porque tentação Tá ligada a desejo Essa ideia de De desejo Quando a gente vai ver O desejo Ele começa como? Nos olhos É uma coisa que começa No que eu tô vendo Tô falando de homem Mulher no que houve Mas se você tá tanto de ser humano No gênero de ser humano Tá muito ligado No que eu vejo Aí você vai perceber Isso aqui Adão Porque é rei da Lei da primeira referência O pecado de Adão Começa como? Olhou Desejou Pegou Comeu Morreu Olhou Desejo Pega Come Morre Essa é a história Dali pra frente Vai se repetir Davi Olhou a Betsella Desejou a Betsella Tomou a Betsella Acabou a história Entendeu? Então é verdade Vocês viram os passos Então tá vendo que é a sequência natural O problema do desejo Ele que começa numa olhada E aí Tem camarada Os jovens brincavam muito comigo Falaram assim Não pastor Se o problema é olhar Porque eu falava assim Se tu olhar a segunda vez Deu ruim Aí ele fala Então capicha na primeira Ele fica assim Olha assim Olha a primeira Se é a segunda Se é a segunda que dá problema Eu vou olhar bem na primeira Pra segunda não precisar Já usei muito essa interpretação Essa exegese aí Mas a ideia da tentação Ela sempre vai fazer A ideia bíblica de tentação É uma coisa que eu tô sendo tentado Mas é humano Essa ideia O pessoal vai espiritualizar Vai colocar coisa espiritual e tal Embora o diabo vai se fazer valer disso Mas o diabo ele só pode Trabalhar tentações No âmbito humano É isso que Tiago vai falar Mas é o que Tiago mostra Exatamente isso Que é Cada um quando é tentado Ele é tentado Pela sua própria concupiscência Quer dizer Não é algo que o diabo Colocou em você Ou que Deus colocou em você A sua própria concupiscência O homem é contaminado pelo pecado De Adão Ele tem essa tendência A pecar Só que ele pode dizer não Porque vem os pensamentos Vem a vontade Mas uma vez que ele pratica Aquilo que veio Como tentação Aí que nasce o pecado Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta A ouvirmos o resto dos pastores Falando um pouco sobre tentação Como a Bíblia aborda essa situação Como Jesus lhe deu com ela E a gente ainda vai Discussar um pouco Debater um pouco sobre isso Claro Pro final falando Como é que a gente consegue Combater a tentação Isso é muito interessante também A gente tem que dar um nó aqui E fechar pra você De como você pode fugir Dessas armadilhas Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Então sai daí Vamos antenados voltar já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim